Super Toast, by Faber-Novell. Sou a Patrícia Silva, da Faber-Novell, e trago-lhe as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia. Neste Gafanomics destaca os resultados do quarto trimestre de 2020 da Amazon, Alphabet e Alibaba. Gafanomics. Nova economia e novas regras. Depois da Apple, também a receita da Amazon superou pela primeira vez a barreira dos 100 mil milhões de dólares, com a receita de 125 mil e 600 milhões de dólares no último trimestre de 2020, o que representa um crescimento de 44% em relação ao mesmo período de 2019 e faz deste o melhor trimestre de sempre da Amazon. O lucro foi de 7 mil e 200 milhões de dólares, mais 118% do que no quarto trimestre de 2019. Além, está claro, do e-commerce, o negócio cloud Amazon Web Services foi um dos grandes motores desta performance, com a receita a crescer 28%. Para o primeiro trimestre de 2021, a Amazon estima uma receita entre 100 a 106 mil milhões de dólares. Esta apresentação de resultados ficou marcada também pelo inesperado anúncio de que Jeff Bezos vai deixar o cargo de CEO da Amazon no terceiro trimestre de 2021, passando a presidente executivo, onde estará focado na criação de novos produtos e iniciativas pioneiras. Andy Jazzy, que dirige a Amazon Web Services, assumirá o cargo de CEO da Amazon. A Alphabeta Holding, que detém a Google, apresentou receitas de 56 mil e 90 milhões de dólares no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 23% em relação ao quarto trimestre de 2019. O resultado líquido foi de 15 mil e 22 milhões de dólares. No último trimestre de 2020, a receita de publicidade cresceu 22% para 46 mil e 20 milhões de dólares, com destaque para a publicidade no YouTube, que cresceu 46%. A destacar também a receita da Google Cloud, que cresceu 47%. Pela primeira vez, a Alphabeta partilhou a margem operacional do seu negócio de cloud, que ainda apresenta resultados negativos de 1.024 milhões de dólares. A receita da Alibaba cresceu 37% para 33 mil e 900 milhões de dólares no último trimestre de 2020, superando as expectativas. O lucro cresceu 52% para 12 mil e 200 milhões de dólares. Como seria de esperar, o grande responsável por esse resultado é o negócio de e-commerce, que representa 89% das receitas. Um dos principais destaques é o facto de o negócio cloud da Alibaba se ter tornado rentável, com um lucro de 3 milhões de dólares. O resultado é fruto do investimento para diversificar as fontes de receita e sustentar o crescimento da empresa. Esta foi a primeira apresentação de resultados após a suspensão da entrada em bolsa da Ant Group por motivos de regulamentação, e o silêncio do CEO da Alibaba, Daniel Zhang, sobre este tema é reflexo das incertezas no quadro regulamentar que ainda se vive na China. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.